Go DJ, aqui é responsa Mas essa é a Didi, Duda representa a mulher Se cansou de dançar em pé, se prepara pra sentar Vem na melodia 7, a Duda vai te ensinar Quer sentar, quer sentar, senta, senta, senta Quer sentar, quer sentar, senta, senta, senta Quer sentar, quer sentar, senta, senta Quer sentar, quer sentar, quer sentar Olha como ela balança, bitch Acolhendo pro alto, a pulpa da bunda Fica a vissessualizando, a saudade de novo Tá chocando, tá chocando, tá chocando Tá chocando, tá chocando, tá chocando Onde saem a ela vem, essa mina não esquece Tá de volta rebolando na melodia 7 Elas tão perdendo boca, elas querem esfreques Vem que vem que vem que vem que vem Mas essa é a Didi, Duda representa a mulher Música Olha como ela balança a bitch Acolhendo pro alto, a pulpa da bunda De cabeça é só alisando A saudade de novo Tá chocando, tá chocando, tá chocando Tá chocando, tá chocando Tá molhando, tá chocando Tá chocando, tá chocando Tá chocando, tá chocando Tá molhando, tá chocando Tá chocando, tá chocando Tá chocando, tá chocando Tá chocando, tá chocando Tá molhando, tá chocando Mas essa é a Didi Duda Representa a mulherada A mais brava que eu conheço Ha 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 Mulherada 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 Mulherada